Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. É o seguinte, ilha de Alberich. E bom, galera, baú Nornir. Vamos lá. Ó, usa a flecha verde aqui. Aí vai ficar visível ali, pra poder acertar o ponto do baú. Então, vamos lá. Aqui, ó. É só jogar uma machada aqui na placa de madeira, ó. Puxa o machado novamente. Acerta ele antes de ele descer. Acerta aquele. Pronto, só acertar o último, ficar perto do baú, bem tranquilo. É isso, espero ter ajudado. Vamos ver o que tem nesse baú. O que puder deixa o like mesmo, fortalecer ajuda demais. Tamo junto, valeu, fui.